Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais um tutorial vídeo aqui para vocês, hoje eu vou estar trazendo a especificação básica desse processador, vou mostrar aqui para vocês, tá aí ó, vamos lá. Vamos a coleção de produtos com processadores Intel Core mais antigos e o codinome a produtos com denominação anterior Corroi, segmento vertical com placa do desktop e o número do processador AI 4500, litografia de 65 Nm, especificação de desempenho, número de núcleos possui dois núcleos, frequência baseada em processador 2.20 GHz, o cache é 2 MB L2 de cache e a velocidade do barramento é 800 MHz, TDP 65 Hz, informações complementares, opções integradas disponíveis, ficha técnica, especificações de encapsulamento e soquetes suportados que é o NGA 775. Tamanho do pacote, 37.5 mm, tamanho do núcleo de processamento, 111 mm e o número de transistores de núcleos de processamento é 167 mini-ohm. Tecnologias avançadas, tecnologia da Intel Turbo Boost, não, tecnologia da HT, não, tecnologia de virtualização da Intel VT, não, Intel 64, sim. Conjunto de instruções, 64-bit, estados ociosos, sim, tecnologia da ONSED e TEL Speed Step, sim, comutação baseada no animando da Intel, não, e tecnologias de monitoramento térmico, sim. Segurança e confiabilidade, 9 instruções da Intel da AES, não, Intel Trusted Execution, tecnologia, não, e bit desativação de execução, sim. Sim, então, esse é um processador Intel Core 2 Duo e 4500 com 2 MB de cache, 2,20 GHz e o barramento frontal de 800 MHz. Espero que tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem e até a próxima.